Bom, então a missão de hoje é achar raças na Corse, vim aqui pra Renildo, que eu acho que é mais fácil achar Corse, e acho que é só fazer a missão diária, não vou fazer nada não, mas vamos carregar aqui alguma coisa, de repente pode ser útil, de repente posso prosseguir depois com alguma coisa, é só isso, vou botar aqui, é só isso, vou botar aqui, as armas também estão aqui, na preta, geralmente com essa montanha aqui a frente tem Corse, logo no canto aqui, como só precisa identificar rastro, então não deve ser muito difícil, vamos seguir aqui uns 200 metros que não tem spawn de animal, e a gente começa a procurar, aqui animais. . 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 Como eu ia dizendo, é fácil achar cores nessa montanha aqui, então vamos procurar ela ali na frente, não precisa achar o rastro. Vamos lá. 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 Vamos lá.